Dá apelidinho, se refere a jornalista como jornazista, xinga a imprensa, fala que isso a mídia não mostra, apresenta fotografias avulsas como prova de que o jornalista pertence a outra seita, pede a fonte, quando você manda e não é o influencer preferido dela, ela fala rá, rá, rá e você acredita nele, escreve jornalista entre as... Lembra que a fonte seria parcial, às vezes a fonte é até o governo do grupo político dele, mas se um veículo que é demonizado pelo grupo político deu aquela informação, então ele não acredita. Isso, então se a gente quer ajudar, porque se você está torcendo por um político que você faz essas coisas, a gente não sabe de cara para qual político você torce, então coloca um símbolo no seu perfil, porque eu já não consigo mais organizar quem me xinga, eu estou tentando fazer uma escala para ser dias alternados, porque fica muito difícil, Filipe, fica muito difícil. O nosso programa é como se chama, é terapia popular, então a gente está aqui para tentar trazer a consciência das pessoas, alguns vícios, alguns expedientes, nos quais eventualmente elas estejam incorrendo, e é muito importante que a gente expresse isso para que as pessoas se policiem e vejam também nos seus próximos, nos seus amigos, nos seus familiares, quem é que está agindo dessa maneira. Eles também fazem montagem, pegam a foto, aí botam o documento para dizer que você falou algo que não tem nenhum vídeo seu, evidentemente, falando aquilo, nenhum texto assinado por você falando aquilo, mas eles fazem isso, eles pegam, por exemplo, entrevista que você fez com alguém em manifestação ou em estúdio, aí fazem o print parado, estático da entrevista, para fingir que você é amigo da pessoa, e você estava lá de braços dados com aquela pessoa, em um evento eventualmente secreto, enfim. São expedientes de gente pilantra, que quer enganar outras pessoas mais ingênuas. A gente expõe todos esses expedientes aqui. E tem o emoji de vômito, agora que eu lembrei. Gente, emoji de vômito, se você tem mais de nove anos, tenta não usar, que é muita queimação. Eu olho o emoji de vômito, me dá uma preguiça, eu falo, ai, gente, essa pessoa é adulta. Geralmente não é um só, né? Geralmente a pessoa bota 10, bota 15, e o KKK também, são 20, a pessoa não tem argumento nenhum, aí ela vai e coloca o KKK. Não é o KKK de uma risada de algo engraçado, esse aí é o normal. Agora, o militante, você dá uma informação, assim, ele coloca lá 20 Ks.